O município de Rondonópolis suspendeu nesta semana a vacinação para a população em geral e para trabalhadores da área da educação. Segundo a prefeitura, essa decisão foi obtida para tentar regularizar as aplicações com a vacina da Coronavac. A cidade tem 6.520 moradores à espera da segunda dose da Coronavac. Na semana passada, a vacinação dos profissionais de educação foi até a última sexta-feira, dia 18, e contemplou a faixa etária de 40 anos ou mais. Já a vacina para a população em geral foi para moradores com mais de 47 anos, também com o último dia de aplicação na sexta-feira passada. Ainda não se sabe quando será retomada a vacinação para estes públicos. Porém, na última recebimento de doses, Rondonópolis foi contemplada com apenas 8.080 doses da vacina Coronavac. A prefeitura espera regularizar esta dose reforço. Até o próximo sábado.